Hey guys! Olá pessoal! Oi, aqui eu vou fazer pra vocês Mais uma participação com vocês Isso, a gente tá A gente tá querendo A Zabeta teve uma ideia super legal Como vocês já devem ter visto o título Desse vídeo, é um sorteio Com um brinde Uma diversão Bem divertida que a gente vai querer A participação de vocês, tá? Vai ser um desafio que a gente vai fazer Que eu acho que vai ficar bem legal A ideia que a Zabeta teve Então o que a gente vai precisar Que as Amenáticos e até os Amenáticos também Precisam participar, Zá? E aí pessoal, pra vocês participarem dessa brincadeira Vocês tem que ser inscritos no canal Que eu acho que vocês já são E aqueles que estão chegando, se inscreva Que vai ser bem legal, vocês vão morrer de dar risada É, dá um like nesse vídeo Isso, não esquece que é importante E compartilhar E compartilhar nas redes sociais E pode ir lá no Facebook Pra que as pessoas conheçam e que queiram participar Dessa brincadeira junto com a gente E também seguir a gente no Insta Que vai ter o nosso nome aqui E também tá o link na descrição do vídeo E deve ser agora Se você seguir a gente lá no Instagram Vai ter uma foto da capa desse... Vídeo aqui Essa brincadeira Isso Essa capa E nessa foto vai ter título Lá embaixo assim Marque dois amigos seus Se vocês quiserem marcar mais amigos Gente, mais amigos de vocês, tá? É, não pode ser marca Essas coisas Porque não vai... Tem nem pessoas assim famosas Que não vão olhar E também não marca a gente, né? É, também Nos outros sorteios Seus amigos Marcaram a gente Não é A gente quer que vocês marcam amigos de vocês A gente tá pedindo dois amigos Mas caso vocês querem mandar Pra bastante amigos Melhor ainda Porque assim eles têm chance De poder participar E conhecer o nosso canal também Né? Vai tá lá no nosso... Ah, vai tá lá no nosso Insta A foto pra vocês marcarem seus amigos Isso E uma coisa muito, muito importante Que eu vou querer Pra vocês poderem participar O que que é, Zá? Mandado no nosso e-mail O seu WhatsApp A gente vai ligar pra vocês E vocês vão participar junto com a gente No vídeo desse sorteio Esse número do WhatsApp de vocês Não, manda na descrição Manda no e-mail Que tá na descrição do vídeo E vai tá aqui na tela também Por e-mail Gente, porque é uma coisa tão importante Assim pra vocês Já pensou um monte de gente ficar ligando pra vocês? Não façam isso Manda por e-mail Quais vão ser os brindes Que a gente vai dar para Zavenat Aquelas que participarem E também ao decorrer do mês Sei lá, dos dias A gente vai ficar falando desse sorteio Tá? Pra vocês lembrarem Então assim Então não fica perguntando Ah, cadê o sorteio? Vai fazer ou não? A gente vai avisar por vídeo Vai falando quando vai ser Isso A gente tá pretendendo realizar Assim, tiver bastante participação Bastante Porque o mais importante daí, pessoal É vocês compartilharem E a gente ter o número do WhatsApp De vocês que estão participando Então assim, aquele que estiver participando Tem que estar inscrito no nosso canal Tá bom? A hora que a gente ver Que tem bastante número do WhatsApp De vocês A gente vai pegar todos eles Aí sim a gente vai comunicar a vocês Que a gente já vai estar começando a fazer Essa brincadeira com vocês E nessa brincadeira A gente vai Sortear não A gente vai fazer a brincadeira Com vários brindes Tá? Então assim Vai ter docinhos do Japão Vai ter coisas que vocês querem muito Que é a Jelly Belly Vai ter Jelly Belly Vai ter Vai ter maquiagem Algumas coisinhas Isso Vai ter Como chama? É turbante É turbante colocar na cabeça A gente vem dar os olhos É, vem dar os olhos Porque eu só tô com o braço só Só com a mãozinha Vem dar os olhos Vai ter uma necessaire de maquiagem Vai ter tiarinha Pra virar Muito linda, gente Ah, eu preciso saber Tá bom Eu não tô com o braço só Não tem como usar Vai ter um acessório de celular Pra você guardar E vai ter maquiagem Vai ter bastante coisinhas Tá, pessoal? Então assim Estou aparecendo uma princesa Vocês falam que eu sou ativa Passoura Então, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Que a gente tá, assim Planejando já faz algum tempo Eu acho que vai ficar bem legal A participação de vocês No vídeo com a gente E é isso, gente Qualquer dúvida Pode tá perguntando pra gente Por e-mail Que a gente responde a vocês Tá bom? Então vamos lá Se vocês quiserem participar É só deixar O seu like aqui embaixo Se inscrever aqui no nosso canal Compartilhar esse vídeo Nas redes sociais Seguir a gente no Insta E marcar dois amigos ou mais Lá na foto do Instagram Que a gente vai deixar E mandar o seu número de WhatsApp Por e-mail Que vai ter o nosso meio Aqui na tela Na descrição do vídeo Bom, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like embaixo Compartilha Se inscreva Corte lá A foto no Insta Marca os amigos lá Já dou a falada E tanto Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.